Tá quanto tempo pra chegar o seu rango? Deve ser rapidão, né? Tá dizendo que diz que chega entre 7h10 e 7h20. Meu Deus do céu! Fota pra caralho, eu não vou poder esperar deixar o miojo ficar molenga. Não, como o miojo aí, cara, eu vou assistindo o championnatinho aqui. Ô, Milt, deixa eu mutar pra não fazer a SMA. A SMA. S, M, S. Para 48022, com a palavra MÃE, para ver a foto da goro da baleia. Nossa, 5h07 pra comer. Fiz um suquinho de laranja, do jeito que o Paulinho gosta. Suco de laranja? Natural. Chupe uma laranja, cara. Não, tome suco. Paulinho. Chupa a minha bilola. Ah, depende, tem laranja. E tome o suco. Acabei de desbloquear uma skin que chama a fatia laranja. Humilde. Que beleza, cara. Caralho, caralho ainda. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Cadê a amostra, a bunda? Ah, é o mesmo squad, velho. É mesmo? Sério. É a nossa chance. É isso. Não, deu, deu, deu treta. Eu vou até esperar eles caírem, vamos atrás deles? A gente não sabe qual que é eles. Dá pra saber. Vamos atrás dele, o cara olhando pra baixo do avião, procurando uma life, uma loba e uma caters. Ali. Ou aquele cara do incríveis. Professor, ali. Nossa, foi longe. Colocou tachinhas de brincadeira. Nossa, jeca. Foi longe, a gente foi buscar a referência, filho. Autos escolhidos. O que deu aqui, inclusive. Ah, foi trollada. Ah, foi trollada. Foi trollada também. Easy. Gatinho, gatinho Que brisa do torque Esse cara vai roubar B Mas a gente tá quase ganhando É só a gente manter o C que a gente consegue ganhar Nossa Nossa, dois na granada Os dois rouxou de pau duraço Perdeu, playboy, eu não tenho pau Pois é Mano, a bomba estourou os dois Eu tinha dado 32 na testa E o Revenaldo que veio me peitar Caraca, que da hora Nossa, um animal Que jogo filha da puta Cara, deixa salvo Porra Não é difícil, né? Ai, caraca Pex, você tá de brincadeira Mano, cada season é um bug novo A gente tem que se adaptar mais do que Sei lá, quando a gente saiu da água e começou a andar na terra Caraca, cara Ah, mano, na moral, esse jogo tá muito quebrado Caraca, cara Ai, que triste, mano Tem gente na minha frente Aí fodeu Grudado em você? Aí fodeu Tá morto Tem dois A manga tá morta Tem mais um lá no fundo, ó Tem a manga aqui atrás Ela vai tentar subir a manga Ela vai fugir Acho que ela vai usar 72 na vida de um Queimou muito Shield de roxo, véi Fodeu Matei, encheu minha ult 9 segundos Nossa, vou Yoda Filha da puta Agora quebrou Ah, que saco Deixa eu matar o invocador Na teoria Sai da fé Foda-se E aí, Jeca Não sei quem dá calma Preciso ver esse corno Que eu tô sem mira Vou voar nele Tá ficando puto Vou voar nele Pula nele Pula nele Que eu vou pular junto contigo Voltei Vai Não nada pro parceiro PK tá do C É isso, é isso Poucas ideia Ah, não me diga Temos um Xerox Homes Encontre a fonte dos ovos Um monte de saco Tô sem paciência já Minha querida Então vamos fazer um favor Pra nós dois Tem gente comigo Não me viu É dois Você tem ult? Tem Tá pra voar neles Voltei também Tem shield Não sei quem é o cara Os dois tá ali já O um tá sem shield Nossa, que susto Aí fudeu Ah, que merda, mano Já que você acha que você vai tomar sanduíche agora Como que eu não ouvi esse cara, velho É todos os dois? Ah, que sorte Um trasco Será que é um bobotuber? Ah, que cheiro horrível É Ainda bem que só faltam quatro Sem tempo, irmão Ah, tá Ai, tomei das costas Beleza Tomei de outro, cara Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Down nenhum Equipe Comigo, chute em roxo, 110 em um Tomei um Tomei outro Mirei, juntado 72 na vida dele Morto, equipe Uh Dá a volta nos caras Eu não sei onde que os caras Tá Pegou o rapel Contigo 57, 42 sem shield 36 na vida Down Puta que pariu É essa 30 a 30 que eu queria, papai Subiu Oh Nossa Você tá marcando o gol, né Não sei o que essa barreira faz Não sei o que essa A princípio ela não para o bagulho Talvez ela dá uma lentidão Máximo Tem uns bagulho que dá lentidão mesmo Só Olha isso Ficou assim, mano Não vai ser de zero Não vai ser de zero Tem que respeitar o papai Opa, embaixo Nossa, eu odeio longbow, velho Eu odeio muito longbow 55 na vida de um que desceu Morreu Nossa Eu vi isso Eu vi isso Na minha frente Nossa, tem que respeitar, velho Eu vou descer com você Ele tá bem em cima de nós Tomou o sacramento Deu o backstab em mim, Jack Socorro Deu o sacramento Caramba Eu vou tomar na planta Ele vai bater em mim Tomou o sacramento Tomou de novo É isso, Jack Sangramento Sangramento É tão curto, filha de uma eca É isso Sangramento Caraca, é isso Nada mudou Só os mosquitos Ele tentando escapar do seu sangramento Os mosquitos vindo pra morder a bunda Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê